Olá pessoal, Raquel Educação Canina, tá aqui hoje pra mais um episódio de Pergunta do Dia. Na verdade hoje eu vou responder uma pergunta bem grande, bem detalhada, que veio por e-mail do Jadson, que me acompanha aqui pelo YouTube. Jadson, me perdoe demorar tanto pra responder essa pergunta, é uma pergunta super legal. E vamos lá, hoje eu vou responder esse caso pra vocês que eu acho que vai ser super bacana pra vocês terem uma noção de algumas coisas que são super importantes pra gente ter cuidado na hora de escolher um filhote, escolha da raça, rotina de vida, enfim. Vamos lá. Jadson disse, oi Raquel, aproveita o tema do vídeo e peço que você analise o meu caso. Quiçá ter um vídeo no futuro falando sobre isso, seria uma honra. Aqui está o vídeo de Jadson. Jadson disse, uns oito meses atrás compramos um cachorro. Na época não planejamos ter um cachorro aqui em casa, mas minha esposa queria muito e depois de prorrogar esse desejo durante dez anos, decidimos em dois dias que era hora de ter um cão de raça, que seria um golden retriever, mas no dia do pet shop, no dia no pet shop, não tinha dessa raça e levamos um husky siberiano. Nossa cadelinha Jessie sempre foi muito fofa, parecia um urso de pelúcia, demos muito carinho a ela. Ela sempre teve todo o espaço da casa, subia na cama, no sofá e apesar de ter um jardim grande pra ela brincar, certa vez jogaram ração envenenada pelo muro e ela quase morreu. Isso aconteceu quando ela tinha apenas cinco meses, então ficar no jardim que é fechado, sem contato nenhum com a rua, nem visual, só com alguns de nós, minha esposa e eu, pra não acontecer novamente. Durante a minha parte do dia ela fica dentro de casa mesmo, tá? A Jessie está agora com um ano e alguns dias atrás ela entrou no segundo CIL. Durante o CIL normalmente não levamos pra passear e ela fica mais quieta, porém um dia ela atacou minha esposa, quando eu tava dando petisco pra ela e infelizmente fraturou um dedo da mão. Após o incidente, conheci seu canal e passamos dias estudando suas aulas e praticando diariamente com a Jessie seus ensinamentos, mas com o enforcador, pois ainda irei comprar as ferramentas como você usa no seu site em breve. Após uma semana mesmo do CIL ela ainda melhorou, também porque deixamos de dar tanto carinho e atenção, mas depois do CIL o temperamento dela voltou ao normal. Nos procurava pra pedir carinho e atenção, começamos a ceder novamente, tudo como antes, tudo como antes no quartel de Abrantes. Hoje infelizmente aconteceu novamente, um novo ataque dela, dessa vez contra mim. Estávamos no sofá, a família toda, tenho dois filhos, um de oito anos e um de nove anos, minha esposa e eu. Minha esposa estava comendo hipoca, coisa que ela gosta e às vezes ganhava como petisco. Eu disse pra não dar, depois de uns 30 minutos a Jessie veio até mim, subiu no meu colo, veio me lamber, abracei, retribuiu o carinho. Foi quando ela desconfiada rosnou, então fiquei atento e segurei no pescoço dela justamente pra prevenir um ataque. Então ela desceu um pouco do meu colo, tentou morder minha mão agressivamente, mas como eu estava segurando num ângulo difícil pra ela me atingir, sofri apenas alguns arranhões. Continuei seguindo firme a minha frente, depois pedi a coleira dela pra que saísse desse estado mental de ataque e pensasse em passear. Assim soltei-o e logo em seguida coloquei ela pra ficar em algum lugar, sem coleira. Depois de uma hora fui passear com ela, caminhamos o dobro pra gastar mais energia. O que teve de similar entre os dois episódios foi que ambos estávamos no sofá comendo algo que às vezes dávamos pra ela, que fazia alguns dias que não saía pra passear e que ambas as vezes ela não apenas mordeu, tentou morder pra valer e pra nos ferir gravemente. Da primeira vez ela estava no cio, dessa vez fazem sete dias que o cio passou e ela ainda não é castrada. Estou planejando castrá-la, mas acho que antes vou comprar as ferramentas que você recomenda. O que é que você acha? Sei que a castração não faz milagre, mas essa mudança de personalidade durante o cio a cada seis meses resolverá. Minha dúvida é como lidar com o cão que atacou os donos por mais uma vez por disputa por comida. O que é que te parece? Já Edson complementou com a parte maior aqui e ele disse, ainda pra complementar a explanação do meu caso, a Jessie é bem agressiva contra os cães, desde novinha. Quando ela começou a passear não tinha muito contato com outros cães, porque era muito medrosa, então raramente nós parávamos pra ter contato com outros cães. Mesmo no dia que conhecemos os tutores do irmão dela, filhote da mesma ninhada, porém macho, ela atacou e arranhou o focinho dele. Mesmo assim continuamos nossos passeios, os dois ficaram o dia inteiro no mesmo ambiente, mas ela não cedeu nem um minuto, sempre rosnando e tentando mordê-lo durante o dia todo. Semana passada o Boris, o irmão dela que acabei de mencionar, veio até nossa casa pra tentarmos fazer o processo de socialização dela. Ela não é assim com outros cães, só às vezes com alguns machos, quando tem alguma fêmea por perto, mas também não é exatamente um exemplo de criação. Os tutores deles não têm filhos ou adotaram como um assim igual a Jessie, é bem mimado. Mas nesse dia deixamos eles separados por uma grade. Ela, como sempre, começou rosnando, mas depois de algumas horas se acalmou e parecia querer brincar com ele. Ele, por sua vez, perdeu o medo de chegar mais perto da grade, latiu forte pra ela, mas não soltamos eles pra... mas não soltamos eles pra brincarem nesse dia. Uma semana depois, ontem, vieram novamente aqui em casa o Boris e os tutores e mais dois amigos, cada um com o cão. No começo não deixamos a Jessie presa... No começo não deixamos a Jessie presa, dentro de casa com a grade separado. E eles foram logo interagir. Ela não rosnou, foi cheirá-lo, mas depois de uns 10 minutos começaram a correr, tipo, brincando. Ela saiu correndo com medo dele, daí em diante sempre ficou desconfiada. Toda vez que ele se aproximava dela, ela rosnava e até chegaram a se agredirem. Mas intervimos e ninguém se machucou. Como a cadelinha é menor, que também estava presente, ela brincou tranquila, não rosnou, tudo tranquilo, até descansaram juntas as duas horas depois. Porém, a outra, que também é do tamanho da Jessie, não quis conversa, sempre agressiva. Hoje, passeando, encontramos uma cadelinha que veio correndo pra perto de nós e a Jessie fez o mesmo, rosnou. Tentou agredi-la, mas com o enforcador consegui contê-la. Mas não consegui acalmar ela. Era um ambiente aberto, sem controle, e essa cadela estava solta, sem guia. Era do mesmo tamanho da Jessie. E mesmo depois da recepção, não se intimidou e continuou insistindo em fazer amizade. Mas não conseguiu. Seguimos em frente, não tivemos mais contato com nenhum cão. Me desculpe a mensagem longa, sei que você não tem tempo pra ler tudo que recebe, mas tentei ao máximo esclarecer como a Jessie é, alguns fatos importantes pra, assim, ajudar a ter melhor discernimento da situação e nos passar uma opinião. Muito obrigado pelo seu precioso trabalho. Se Deus quiser, quando tiver melhor financeiramente, vou colaborar com você. Você não apoia, se você merece. Imagina. Já, Edson Querido, vamos lá. Foi uma pergunta bem longa, né? E eu acho que, às vezes, é interessante a gente avaliar o caso por completo. Principalmente num caso como o seu aí, que você tem um cachorro de uma raça bem forte. Eu acho que tem várias coisas a se considerar. Primeiro de tudo, né? Esse momento, se a gente voltar bem pro iniciozinho dessa história, a gente vai ver o momento de impulsividade que fez não só você escolher um cachorro, que, na verdade, você tinha feito uma escolha na sua cabeça, né? Você tinha optado por ter um Golden. E por que vocês queriam o cachorro naquela hora, naquele momento, e no pet shop, você via um filhote de Husk que você levou? Husk Siberiano é um cachorro de trabalho. É um cachorro bem diferente, na verdade, dos cachorros que a gente tá acostumado a ver aqui no Ocidente, em cenário urbano. Eu, particularmente, não recomendo pra ninguém, na verdade, um Husk Siberiano. Principalmente pra pessoas que nunca tiveram cachorro, ou estão numa primeira fase. É um cachorro difícil, é um cachorro que não é pra esse clima brasileiro, é um cachorro com outra linha de convívio, é talvez uma coisa um pouco mais primitiva. O habitat natural deles é completamente inverso ao que a gente tem por aqui. E eles são cães com muita disposição de trabalho mesmo. Então, são cachorros bem mais difíceis de adaptar. Eu não tô dizendo que esses cachorros são impossíveis e que ninguém nunca pode ter um Husk, tá? Mas eu acho que eu, como profissional, não indicaria um Husk como um pet. Eu acho que esse é um cachorro bem mais complicado, não é um cachorro pra todo mundo. Enfim, ela já está aí, a Jessie já está com você. Eu acho que você até fez uma explicação legal e botou bastante detalhes sobre o início da sua vida com ela. E eu acho que você, lendo o seu próprio texto, dá pra identificar o quanto de liberdade você deu pra sacar dela no início, né? Pra qualquer cachorro, isso já seria um fator determinante pra um possível comportamento dominante, um comportamento mais desafiador ao longo da fase de amadurecimento do cachorro, né? Mas aí você potencializa isso muito mais quando você fala de um Husk siberiano. Esses dois momentos que essa cachorra se virou contra você foram justamente momentos aonde você, de alguma maneira, não deu pra ela o que ela queria. Então, aonde que eu quero que você enxergue aí? Quando a gente cria, e eu entendo totalmente o que aconteceu com você em relação à área externa da sua casa, quando você deixava ela lá e, de repente, aconteceu uma pessoa deixar comida envenenada, a sua cachorra quase morreu. Eu entendo totalmente, inclusive, eu sou uma pessoa super a favor dos cachorros quando virem dentro de casa. Mas, de novo, uma coisa que eu advogo sempre, e você tá assistindo meus vídeos, você sabe, eu falo muito sobre a questão da caixa de transporte. Falo muito sobre essa questão de restrição, de área onde o cachorro tá, principalmente quando a gente não pode supervisionar. E não só o uso da caixa de transporte, mas o controle real do seu cachorro dentro da sua própria casa. Vocês deram tanta liberdade pra essa cachorra, que no momento onde ela quis uma coisa que, de vez em quando, acontecia, e quando você não deu, o que ela fez? Ela foi direto pro combate com você. Então, o primeiro episódio aconteceu com sua esposa, o segundo episódio aconteceu com você. O que que é importante você perceber, tá? E eu falo isso bastante aqui. Liberdade em excesso um dia se vira contra você. Liberdade em excesso é você dar e doar e abrir mão de todo o seu território, é abrir mão da liderança e da sua hierarquia, da sua própria casa, pra um animal. Por mais bonitos que os cães sejam, por mais jovens que eles sejam, vocês têm que lembrar uma coisa importante. Eles são predadores. Cães são predadores. Eles entendem uma hierarquia de conjunto de uma maneira muito clara. Alguém define as regras, o resto segue as regras. Você tem que escolher qual posição você quer ocupar. Se você ocupa a posição que você define as regras, ou se você ocupa a posição de você a pessoa que vai seguir as regras. Eu acho que, principalmente por considerar que você tem uma família com crianças, inclusive, tá na hora de virar completamente a chave de convívio com essa cachorra, tá? Eu acho que ela já vem apresentando uma série de outros problemas. Ao longo do desenvolvimento dela, você falou que ela sempre teve problemas com outros cães. E essas tentativas que você descreveu no seu e-mail em relação à possível introdução dela a outros cachorros, o irmão de niada dela, esses outros cachorros que eventualmente foram na sua casa, são coisas que eu absolutamente não faço, tá? As pessoas, às vezes, têm uma noção errada de socialização, e esse é outro ponto que eu bato bastante aqui nos vídeos. Socializar, o primeiro passo para socializar é saber existir no mesmo ambiente, sem interação. Não foque no engajamento. Muita gente foca no engajamento e pensa que um cachorro sociável é um cachorro que engaja e brinca com todos os outros cachorros. Isso simplesmente não é verdade, tá? Essa brincadeira, essa interação, pode virar uma briga muito rápido. Principalmente quando você não conhece o histórico de cada cachorro, quando você não viu cada cachorro em cenários diferentes, e você não sabe exatamente o que cada um desses cães sabe tolerar. Então, eu acho que você tem que voltar um pouco para estar caseiro, se eu estivesse no seu lugar. Husky é um cão grande. Se você tiver que optar pela caixa de transporte, você vai ter que comprar a caixa de transporte grande. É um investimento caro, mas é um investimento que vale a pena. Ela é um husky, então você tem que considerar a questão de clima. Se você usar a caixa de transporte, essa caixa tem que ficar em um ambiente frio. E não é fresquinho como para qualquer outro cachorro, não. A gente está falando de um husky. Se você tiver um ar-condicionado na sua casa, é melhor ainda. Então, é importante que essa cachorra entenda a noção de confinamento, de protocolo onde agora você não faz nada, você fica no seu espaço e você relaxa. Ela não pode ter a habilidade de intervir em todas as atividades que vocês fazem juntos. E eu sei que às vezes as pessoas confundem esse conceito, né? Porque não é exatamente o cachorro não pode fazer parte da minha vida. Não, pelo contrário. Quando você começa a aplicar restrições, é você incluir o cachorro na sua vida dizendo o que e como ele pode fazer em cada situação. Então, como que você faz isso? Você começa usando a guia e começa fazendo muito, mas muito exercício de controle de impulso. Muitos exercícios do place em várias situações do dia a dia. E a caixa de transporte vai te ajudar, por quê? Porque, realisticamente, ninguém pode supervisionar um cachorro 24 horas por dia. Eventualmente, você vai ter que sair de casa, você vai tomar banho, você vai jantar, você vai receber uma visita. E nem todas as atividades do seu dia incluem e envolvem o seu cachorro. O que a gente quer no futuro? A gente quer que o cachorro aprenda a te dar espaço. Ou seja, vem uma visita na sua casa, o seu cachorro está no place, deitado, esperando, enquanto você vai lá e recebe a sua visita. Esse é o ideal. Você vai assistir um filme com a sua família, com um cenário que você mesmo descreveu, vamos sentar, assistir um filme, comer uma pipoca, você e a sua família sentam no sofá, a Jessie deita no chão, no place dela. Isso tem que ficar muito claro. Principalmente quando a gente tem cães com características mais primitivas, que é o seu caso, você não pode abrir nenhum precedente. Aonde a situação específica que você citou no sofá com você, aonde você interpretou errado. Você tinha a pipoca no sofá, a cachorra veio em cima de você e te lambeu. Você interpretou isso como carinho. E em momento nenhum isso era carinho. Ela estava testando a situação que o que ela queria de verdade é a sua comida. Muitas vezes a gente entende o lamber como carinho do cachorro. Mas muitas vezes o cachorro simplesmente está testando a situação porque ele quer o que você quer. Ele vai chegando aos pouquinhos, tá? E no seu caso em particular, graças a Deus que nada aconteceu. Mas foi bom que você entendeu que ela realmente veio com a intenção de te machucar. Isso é sério, isso é super grave, tá? Um cachorro que tem uma posição como essa não pode ter nenhum privilégio. Nenhum. A vida de um cachorro assim tem que ser completamente estruturada no sentido de ou você está comigo na guia fazendo um exercício de controle de impulso, ou você está comigo na guia fazendo uma atividade física, ou você está comigo na guia fazendo um treino específico, ou você está no seu espaço esperando. É mais ou menos assim que tem que funcionar. Se preparem para dedicar muito tempo para atividade física, tá? Huskies siberianos, como o Malinois, como esses cães de drive mais alto, não são cães que se satisfazem com o nível de exercício que a gente está acostumado a fazer com cachorros na cidade, tá? Uma horinha de caminhada é pouco, tá? Você precisa realmente dedicar muito tempo e meio que se tornar um atleta para você conseguir proporcionar para essa cachorra o que seria alguma coisa próxima do satisfatório para ela. Lembrem que huskies no Alasca são cães que correm 30 km por dia em temperaturas de 30 graus, 35 graus, abaixo de zero, todos os dias. Então, é lógico que a gente não consegue replicar isso na cidade, mas você tem que fazer o máximo possível para proporcionar uma atividade física que seja compatível com o nível de resistência dela, tá? Considere a questão do clima, tá? Eu não sei, eu não lembro, eu não sei exatamente em que estado você está, mas esses cachorros sentem muito calor, tá? Lembre que eles estão acostumados com temperatura muito baixa, então vai ser importante você ter uma área climatizada para ela. Agora, a questão da socialização, em primeiro lugar, você tem que pôr a sua casa em ordem, tá? Você tem que organizar a sua hierarquia. Lembre, você é responsável pelo seu cachorro. Antes de você introduzir, e eu acho que você fez uma introdução invertida aí, ou seja, quando ela era menor e você saía na rua, você fazia questão que ela conhecesse outros cachorros, esse é um outro erro que muita gente comete. Eu sempre falo que a gente tem que ir exatamente no caminho inverso. Caminhada é uma atividade entre você e o seu cachorro. O que é que o seu cachorro tem que fazer na rua com outros cachorros? Ele tem que, número um, respeitar a presença de outros cachorros no ambiente. Respeitar, não engajar. Antes de qualquer engajamento, tem que existir respeito. Eu quero que a sua cachorra priorize você antes do outro cachorro. Eu quero que ela peça permissão a você, para quem sabe ela ir lá e cheirar um outro cachorro. E cabe a você fazer esse filtro e saber quem são os cachorros que você eventualmente poderia introduzir a ela. E como? Como a gente introduz, começa um processo de socialização, existindo no mesmo ambiente, cada um na guia, deitado no seu espaço, fazendo uma caminhada junto, a cada cachorro com sua pessoa andando junto, na mesma direção. Muitas vezes a gente se preocupa muito em, eu quero que os cachorros engajem, eu quero que um cheire o outro, eu quero que um conheça o outro. Não é só o lado físico. O fato do cachorro estar na presença de outro cachorro, já é uma oportunidade, já é uma socialização. É como eu e você estarmos no mesmo ambiente, o fato de nós dois estarmos na mesma sala, nós estamos dividindo o ambiente, nós estamos existindo, nós estamos socializando. Eu não preciso pegar em você, nem você precisa pegar em mim, para necessariamente a gente socializar, e saber se a gente se dá o bem ou não. Então eu acho que esse é um grande erro que o pessoal comete no início, e eu acho que você acabou passando por isso. ótimo que você está entendendo mais ou menos o processo que está acontecendo, e você está tentando fazer algumas mudanças, mas por favor corte todas essas tentativas que você fez aí na sua casa. Não é a hora de você trazer nenhum cachorro estranho na sua casa, nem de você tentar fazer desse espaço da sua casa um possível cenário de socialização. Primeiro coloque a sua casa em ordem, estabeleça de volta a sua hierarquia com ela. Comece a pôr em prática todas essas restrições. Não deixe essa cachorra solta sem supervisão. De jeito nenhum. Ela tem que estar na guia sob sua supervisão, ela tem que estar fazendo alguma atividade com você, e quando você literalmente não puder dar conta dela, ela tem que estar na caixa de transporte no ambiente dela, tá? Eu sei que para muita gente isso parece ser rígido, parece ser muito drástico. Ah, Raquel, mas isso é muito, como é que eu vou viver com um cachorro assim? Isso é o início do processo, tá? Se você quer um dia chegar num ponto onde você vai viver com um cachorro, para um cachorro estar solto na sua presença, ele tem que estar sob o seu controle. Verbal. Ele tem que ser um cachorro que se ele está na sua presença solto, você diz para ele sair da sua frente, ele tem que sair da sua frente. Quando o cachorro está nesse grau, ele ganha a liberdade. Aí é quando o seu cachorro realmente é incluso na sua vida. E como você sabe que esse momento chegou? Praticando restrição durante um bom tempo. A restrição é importante porque ela é prevenção. Ela é o melhor elemento de prevenção que você pode ter. E você previne que o seu cachorro erre inúmeras vezes. E você tenha que o tempo inteiro consertar. Você nada mais vai fazer do que criar bons hábitos até que esse cachorro ganhe, mereça, na verdade, essa liberdade. E consiga responder para você de uma maneira consistente. Então, crie uma rotina mais bem estruturada para ela. Se prepare para dedicar bastante tempo à atividade física. Comece a tratar ela de uma maneira diferente. Comece a tratar ela de verdade como ela é. Ela é um cachorro husky, predador, que já cometeu alguns erros graves. Você tem uma família com filhos. A sua cachorra faz parte da sua família. Está na hora de colocar as cartas na mesa e deixar claro como a coisa vai acontecer. O que eu quero dizer com isso? Não tem subir no sofá. Não tem pipoca na hora do filme. Não tem dormir no seu quarto nem na sua cama. Não tem dar um pedacinho do pãozinho do café da manhã. Nada disso. Nada, tá? Inclusive, você pode e deve. Eu, se estivesse no seu lugar, usaria a comida do dia dela só para treino. Essa cachorra não teria mais comida no pote. Eu dividiria as alimentações dela só para treinos com ela. E comece com um treino simples, que é o treino do place. Comece trabalhando com ela. Põe a guia nela. Estabeleça um lugar na sua casa onde ela vai deitar. Estar na companhia de vocês com uma certa distância. Coloque ela lá. Foi para o espacinho. Pôs as quatro patas, sentou, deitou, paga um grão de ração. Levante com ela. Dê uma volta no sofá. Volte com ela de novo e faça a mesma coisa. Mantenha as coisas simples, tá? Às vezes eu faço os vídeos aqui e eu falo sobre as pessoas treinarem em casa. E às vezes as pessoas ficam confusas e não sabem exatamente como começar. Comece por aí. Simplifique. Pense na rotina que você vai viver. São duas coisas essenciais que você tem que fazer com ela agora. Corrigir e saber andar com ela direito na guia. Esqueça os outros cachorros na rua. Esqueça as outras pessoas. Agora entre você e ela, eu quero essa cachorra respeitando você na rua. É isso que eu quero. Respeitando você, respeitando as outras pessoas e priorizando especialmente você. Depois disso, eu quero que você alinhe e organize a convivência com ela dentro da sua casa. Quando você tiver chegado num ponto onde essas duas coisas estão 100%, aí tá na hora da gente explorar algumas outras possibilidades, tá? Então eu gosto de deixar o cenário bem simples. Porque o seu caso é um caso perigoso. O seu caso é um caso onde as coisas podem se virar pra um lado mais complicado. e eventualmente alguém pode se machucar. Ou eventualmente você pode descobrir que essa cachorra é demais pra você. Então, eu não quero que nenhuma das duas coisas aconteçam. Eu acho que você é uma pessoa dedicada, como acho que todos vocês são. E eu agradeço você ter compartilhado o seu caso aqui comigo. Eu acho que é uma grande oportunidade pra todo mundo aprender que o momento de escolha do cachorro, essa impulsividade, tudo isso pode levar a gente pra um lugar perigoso. Então é importante a gente estudar bastante o que a gente tem na mão. Principalmente prevenção, né? Mas você já tem ela agora, então tá na hora de você mergulhar e levar a sério esse papel. É seu papel advogar por ela, mas é seu papel também colocar ela no lugar dela, tá? Por mais linda que ela seja, e eu sei que Husks são cães maravilhosos, é importante ela saber o lugar dela na vida de vocês. É um cachorro forte, de personalidade forte, feito pra muito mais do que ser um cachorro de família. Então você tem um desafio grande na mão pelos próximos anos que vem aí. Mas eu tenho certeza que se você começar por aí, você vai começar a ajustar. E talvez essa cachorra traga uma grande lição pra você, que é te ensinar a trazer de dentro pra fora um lado seu que talvez nem você soubesse que existia. Que é realmente esse lado de liderança mais forte, de você saber conduzir um animal desse tamanho, desse tamanho de grandeza, na verdade, de complexidade ao longo da sua vida, tá bom? Jadson, mas obrigada mais uma vez por ter mandado a sua pergunta. É sempre um prazer ouvir de todos vocês. Às vezes eu não consigo responder as perguntas de todo mundo, porque são muitos e-mails por dia, mas eu faço o melhor que eu posso pra conseguir encaixar pelo menos uma por dia aqui pra vocês, tá bom, pessoal? Obrigada mais uma vez. Quem tiver interesse em mandar pergunta, sempre podem deixar nos comentários de qualquer vídeo aqui. Eu sempre dou uma olhadinha. Eu não vou dizer pra vocês exatamente quando eu vou fazer o vídeo, mas eu tento fazer um por dia pra acomodar todos vocês. Quem gosta do canal, não deixe de se inscrever. Eu faço vídeos diários, eu gosto bastante da interação com todo mundo. Quem gosta aqui do meu trabalho, dá uma olhada sempre no link na descrição dos vídeos. Tem uma oportunidade pra vocês fazerem parte da comunidade apoiadora. Vocês podem apoiar o meu trabalho com doações através dos links aqui, que estão aqui na descrição do vídeo, além de uma série de outras informações bacanas que tem aí. Tá bom, pessoal? É isso aí. Beijo enorme. A gente se vê em breve, no próximo vídeo.